Fala ai queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Pati, sejam muito bem vindos a mais uma partidinha. Tamo aqui com o Rainbow Six Siege. Sem os lags, né? Saudades lags. I will remember you. Tá vamo lá, partidinha de buenas. Tô dando uma quesidinha ainda, vou dar uma maratoninha de boa aqui. Tô gravando também. Mas eu tenho que dar essa quesida e depois eu jogar um... 5 segundos. Vou jogar depois de uma maratoninha de boa. Por enquanto vamos jogar aqui de boa. Bomba localizada pelos inimigos. Ok. Foi o seguinte, esperar aqui. 그런데, vamos lá na ora de Kula. Vou jogar! Já o mesmo cara de novo garoto nem empurrado. E essa concentração aí, Patifinho? Ah, really? Não, amigo. Não trola, não trola, velho. Beleza. 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 Um azar, abriu bem o placar. Uma dentre eles são bem bonitas. Vamos aí, né, manos? Ah, meu Deus. Foco, foco e fé. Foco, foca e foquinha. Foco, focone e focuda. Ah, vamos de Glass. Dependendo de onde eles pegarem. Se eles pegarem embaixo, eu ia me fuder. Mas pegarem... Ih, um a menos no meu time? Sério? Tudo bem, tá pra jogar com um a menos. Ah, vamos nos concentrar. Vou botar o Glass pra cantar. Se for ali no mesmo lugar que a gente... Eu tô contando que vai ter um no mesmo lugar que a gente ou lá do outro lado. E ambos os pontos o Glass consegue aí dar uma carregada. Bom, tem um a menos, mas já entrou um. Então já pelo menos temos um recrutinho aí pra substituir. Vambora, meus queridos. Ah, se vocês quiserem mais, não esqueçam de dar like. É... Eu tô prometendo muito aí... Ó, o maluco pediu estupro. Tô prometendo muito pra vocês uma live de Rainbow. Vai rolar, tá bom? Eu não sei quando, mas se você quiser saber quando, meu canal da Twitch sai na descrição. É só você clicar no coraçãozinho lá em cima e ativar as notificações. Que aí eu consigo... Ahn... Só abrir a live aí você vai saber, né? Se você tiver alertão solar, e-mail, panzer, você... Não perde essa live. Eu vou jogar lá embaixo só por desencargo de consciência. Mas se for aqui embaixo eu vou ficar muito chateado, mano. Não era bomba, né? Ok. Ó, lá embaixo tá ok. Em cima. Em cima. Muito obrigado do Top Term. A melhor sanduiceira. Oi Patifinho, solta leitinho quente na minha cara. Estamos começando a criar um fancy pornô. Olha só. Inserção em 5 segundos. Ó, mas... O desativador foi protegido novamente. Você deve localizar e desativar uma bomba. Ah, é forte. Sério? Tá, ok. Ahn... É aquela... Aquela varandinha maneira lá. Eu gosto daquela varandinha. Ahn... Ai... Sita. Essa varandinha é legal, velho. Meu Deus. A bomba foi localizada. Tudo bem, gente. Passou. UNITO. CHOLÁ. PUNHA. USAR. MUNITO. USAR. DR pues. PAC DH F달�BS. SONO. ¡N YEA za razón! Sieccion gestión. SOSER. Eu tava relaxando a mão no mouse pra reposicionar, sabe? Eu não ouvi passo, velho. Eu não sei porque eu não ouvi barulho, mano. Ai, que merda, né, velho? Mas tudo bem, acontece, mano. Ele ativesse assim, ó. Assim, parece que eu tinha matado. Porque eu atirei primeiro, né, mano? Eu machuquei o maluco. Eu não sei, o Vingador tá 1, o Vingador tá com 2, por isso. Ai, caraca, brother. Que vacilo, mano. Que vacilo. Ô, louco! Putz, é 10 de vida, que merda. 10 de vida, sem munição, sem espaço pra recarregar. Vou pegar um cara que era uma moto por trás. Ele escutou. Aliados neutralizados. O Vingador ali joga bem, mano. Vambora, vai. Vamos entrar. Vamos de bandito. O jogo tá bom, velho. O jogo tá bom, velho. O jogo tá bom, tá de puta daça. Tem questão, malandro, de fazer os piques certos, né, velho. Putz, eu não ajudei nada nesse round, mano. Já ficaram mais... Tá, não vamos pensar. Vamos nos concentrar. É que eu tenho muita mania, velho. Eu erro, tento aprender com erro, tá ligado? Isso é importante pra gente, né? E sempre, sempre evitando fazer umas cagadas dessas. Mas, puta, eu não, eu não esperava... Mesmo, mesmo que fosse dar merda. Desenvolando o arame farpado. Essa nova categoria de produtos, os profissionais do drone. Putz, esses caras são foda, velho. Bomba localizada pelos inimigos. Dispositivo ok. Dispositivo posicionado. Colocando o arame farpado. Tendrone Kier. Queimou as duas cargas. Malucu burrão, mano. Primeiro ele queimou sozinho. A segunda ele queimou na cabacice, mesmo. Aliás, não. Primeiro ele queimou na cabacice. A segunda eu queimei, né? Arame farpado ok. Volta a munição. C4 posicionado. Passou inimiga controlada. Saia agora mesmo. Do meu lado aqui. Um pouco em baixo Ainda resta um agente inimigo vivo Ainda resta um agente aliado vivo Cozinha, cozinha, hein? Feito full life Lindo da bala Uh, garoto Rapaz, foi difícil de round, hein, mano? Eu joguei bem, velho Pelo menos mais honrado que eu joguei bem, né? Eu só morro muito, né, mano? Meu, KD cai muito Porque eu morro demais Bom, não vou de Glazer agora, não, quando eu falei na última Vamos de Ashezinha, vai, velho, vai que eu brilho Dependendo do spot, o Glazer é muito bom Mas vai que... Puta que essa... É, bom Tem Banner, Might, Twitch Eu não vou de Thatcher, não, vou de Ashe mesmo É, vamos ver se eu finalizo agora Mano, eu queria finalizar agora, velho Porque a partida aqui é tensa, né, velho A gente quer só ganhar de uma vez, velho Não vai, pelo amor de Deus Mas tudo bem, a partida tá sendo boa Isso aqui é mais Rainbow Six, taca o dedo nesse like Estou aí trabalhando... Pô, mano, eu não fiz temático esse aqui, né? Nem pensei, velho Nem pensei mesmo Mas tudo bem, a partida foi, foi nice Acho que não vai... Então, ela era um ritual ali, vocês viram Tem um mute na escala, tem um mute ali Vamos pensar por onde eu posso entrar, velho Faltam cinco segundos Rush dash O desativador foi recuperado Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a Tá Vamos lá A bomba foi localizada, prosseguir com desativação Ah, eu não perdi, mano Eu errei por isso aqui a cabeça dela, velho Olha, olha Olha, mano, eu errei, velho Mas eu errei mesmo, não foi o jogo não Fui eu que errei, mano A Frost tava na cozinha de hoje Tio, na cozinha, na cozinha de hoje Tio, na cozinha, na cozinha rugosa eu derrupei o kit? não, tá vai lá, vai lá, vai lá, derrubou ele, sai da van um agente aliado restante ah, deu ruim, mano pô, que merda não, o que a gente não muda nesse jogo é o quanto que essa escopeta da Frosch é roubada, né, velho vamos aí, um a menos, ah, dois a menos, velho puta, pior que o Vingador era um dos caras que tava jogando bem, mano puta, que pariu caramba, velho, os caras quitando, velho vamos aí, mano, é nóis não, abandona esses amiguinhos na mão, velho puta, tem aí, mano, dois rounds, velho, tu tá acabado com essa partida, joga dois rounds, mano essa aqui também, mano, eu morri pra essa Frosch, foi muito bacilo é aquilo que eu falo sempre pra vocês, né, eu tenho muito problema pra jogar com a mira inclinada, mano precisamos encontrar a bomba Diego, não é culpa do jogo, não é carência minha, que difícil, tudo mesmo, velho fica alerta, seu trolley localizou uma bomba mesmo spot, velho 10 segundos 5 segundos 5 segundos 5 segundos o desativador foi protegido novamente vá até a localização da bomba e desative-a o desativador não está mais sob sua guarda o desativador foi recuperado Escuta o balístico a postos. Drone a postos. Alvos detectados. Drone a postos. 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 Os inimigos foram achados, drone ativado. A bomba foi localizada, prosseguir com desativação. Você deve recuperar o desativador. Eu me posicionei bem, eu me movimentei bem, mas... Finalizei bem, mano. Ai, ai. Eu tinha que ter matado aquele cara, dado a volta, e ter dado o cheiro por cima, né, mano? Boa, Tothana, caralho. Desculpe, Tothana. Essa é um agente das forças aliadas. Seu direito, seu direito Valeu, jogou bem, jogou bem pra caralho Ah, queridos, porra Se os caras não tivessem abandonado, nós a gente teria ganhado, mano Com três, a gente lida por quatro, velho Olha, olha, passou muito pouco, mano Mas foi bom, queridos, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like Muito obrigado por ter assistido até aqui Um beijinho, é nóis, até a próxima Não dá pra ganhar todas, né? Mas foi boa, é nóis